Música 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 Nosso abraço e nossa saudação para os nossos parceiros e patrocinadores, os melhores do Brasil. Tá certo, torcedor amigo? Vá mandando a sua mensagem pra gente. Vá participando da nossa resenha. Pode ser mensagem de voz, pode ser mensagem de texto pelo 94040100. 94040100 é o nosso WhatsApp, WhatsApp da equipe dos Galácticos. Vamos nessa segunda-feira, sacudir a galera rubro-negra. O Vitória consegue o seu tridésimo título depois de uma vitória no Barradão e um empate ontem na Fonte Nova, na casa do aniversário. E a torcida rubro-negra comemorando o título de número 30 da sua história. No jogo de ontem terminou empatado por um a um. Ou para o Vitória que mais uma vez saiu na frente. Ou para o Bahia. Tudo sobre o Vitória e o rubro-negra, o baiano. Tudo sobre o Bahia e o tricolor baiano que tem jogo importante nesta quarta-feira. pela Copa do Nordeste. E é a semana de estreia também do Vitória no Brasileirão. Na volta ao Brasileirão. Sendo que o Bahia também estreia no sábado. Então, futebol para muita gente. Campeonato baiano já era. Terminou ontem e o Vitória foi o campeão. Vamos então sacudir a galera rubro-negra. Trazendo as mensagens do Vitória. Vitória! Convocando ele que é o repórter bom de bola. Toda audiência sincronizada e conectada com a noventa e sete ponto cinco. Oxi! O nome da rádio é Itapuã FM. Em plena Arena Fonte Nova, adiante de quase cinquenta mil torcedores do principal rival. Vitória saiu na frente do placar. Cedeu o empate, mas no final da partida conquistou o trigésimo título baiano de sua história. O time comandado pelo técnico Léo Condé levantou a taça de campeão estadual com a campanha com treze jogos, nove vitórias, dois empates, duas derrotas, vinte e quatro gols marcados, nove sofridos. Um aproveitamento de setenta e quatro ponto três por cento. Além do título, o rubro negro teve os artilheiros da competição. Os atacantes Osvaldo e Alejandro, cada um com cinco gols. E a defesa menos vazada, além do melhor goleiro. Agora o Vitória tem pela frente a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série A. Com a estreia marcada para o próximo domingo no Barradão, no encerramento da primeira rodada contra a equipe do Palmeiras. Inclusive o Shaquim para este jogo já foi liberado pela diretoria rubro-negra. E após a conquista do título baiano neste domingo, o presidente Fabio Mota anunciou a prorrogação do feirão do Somais Vitória. Com vinte e cinco por cento de desconto em todos os planos de sócios. A meta do clube é alcançar a marca histórica de cinquenta mil sócios torcedores. Com relação às contratações, o Vitória segue no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. De acordo com o presidente Fabio Mota, o clube deve fazer entre cinco e seis contratações até o fechamento da janela de transferências deste mês de abril. O zagueiro Bruno Vini deve ser o primeiro a chegar com previsão de desembarque em Salvador nesses próximos dias. Com relação à preparação para o jogo contra o Palmeiras, os jogadores do Vitória ganharam folga nesta segunda-feira. Se reapresentarão na terça para início dos trabalhos visando a estreia na Série A. Tudo isso e muito mais você vai conferir daqui a pouco aqui na Etapa Boa Esportes com a equipe dos Galácticos. A maior audiência do estado, por isso, continue na sintonia e conectado com a gente. Valeu, tá aí portanto o nosso Goma Guedes, o setorista do Vitória, da equipe dos Galácticos, destacando as manchetes do rubro negro nesta segunda-feira depois da conquista do título. Vamos até o comentarista que comentou a partida de ontem no estádio Arena Fontenova. Vitória realmente mereceu o justo levantar a taça para o trigésimo título. Boa noite, craque dos comentários. Boa noite, Ivanildo. Grande abraço, amigão. Abraço aos amigos galácticos, companheiros e os amigos também sintonizados aqui na Etapa FM 97.5, do canal do YouTube do Márcio Martins. Muito boa noite a todos. Mereceu, claro que mereceu, né Ivanildo, porque o Campeonato Baiano, principalmente com os dois times na primeira divisão do futebol brasileiro, tanto Bahia quanto Vitória, você precisa estar bem do Bavi. Você precisa chegar bem e ganhar os Bavis. E Vitória não só ganhou bem os Bavis, Vitória jogou bem os Bavis. Isso foi muito interessante, muito importante para que Vitória chegasse ao título da competição. Os números não mentem, né? E o Guma trouxe aí os resultados. Dos três Bavis dentro do Campeonato Baiano, Vitória não perdeu nenhum. Vitória perdeu um Bavi da Copa do Nordeste, ganhou dois, empatou um no Campeonato Baiano. Então, o time do Vitória teve realmente uma participação muito boa dentro do Campeonato Baiano, na nível de Bavis, e acertou jogar os Bavis. Esse é um fato que a gente não pode deixar de falar aqui. Porque, assim, Vitória teve algumas dificuldades, um jogo ou outro no Campeonato Baiano teve. Até no Copa do Nordeste teve, haja vista que o Vitória não conseguiu se classificar. E isso a gente tem que falar. A gente não pode deixar de falar isso, porque senão nós não conseguimos dimensionar o que o Vitória fez nesses Bavis do Baiano. Então, por isso é que o Vitória hoje está comemorando esse título estadual. Porque o técnico Léo Condé é muito criticado lá atrás, e no futebol é assim, nada de anormal. O futebol traz essa situação de você, num momento você criticar, e num outro momento você elogiar. Porque eu digo sempre que a crítica não é eterna. O comentário não é eterno, o elogio não é eterno. Você avalia uma situação a partir de novas evidências. Então, se lá, há um mês atrás, um treinador é criticado, hoje ele pode ser elogiado. Veja que no futebol a gente tem sempre falado que na quarta-feira o profissional é o herói, no domingo ele é o vilão. E pode ser o contrário. Na quarta ser o vilão e no domingo ele ser o herói. Porque o futebol permite isso. A bola pune, o futebol pune. Também o futebol lhe traz alegrias. Então, é por isso que é o esporte mais emocionante da terra, o futebol. Porque traz essa possibilidade. E o Vitória, que começou muito assim, sem confiança. O torcedor não acreditava, apesar do título da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, com as contratações do Bahia, com o elenco que o Bahia tem, muita gente não acreditava no que o Vitória pudesse fazer. Uma Copa do Nordeste boa, num Campeonato Baiano chegando ao título. Até porque também o Vitória tinha seis anos que não decidia o Campeonato Baiano, desde 2017, né? Mas o Vitória chegou. As coisas foram fluindo dentro do Campeonato. O técnico Léo Condé achou a maneira certa de jogar o Bavi. Veja se em outros jogos o Vitória não conseguiu encaixar um bom futebol, mas no Bavi não temos nenhuma maneira de dizer que o Vitória não jogou bem. Jogadores, outrora criticados, né? Cresceram muito e acharam um jeito de jogar. Por exemplo, o Mateuzinho, que até por mim foi criticado em jogar no meio de campo, eu sempre achei que o Mateuzinho é um bom atacante e continuo achando que o Mateuzinho, no Campeonato Brasileiro, inclusive, vai jogar no ataque. Até pelas contratações que foram feitas pelo Vitória, tipo o Leonardo, o Luan, o Jean Mota. Eu acho que vai ser empurrado um pouco para o ataque, mas nos Bavis o Mateuzinho cresceu muito. O Mateuzinho foi decisivo nos Bavis que o Vitória disputou no Campeonato Baiano. Então, assim, uma zaga muito firme com o Camutanga e o Wagner e o Leonardo, um PK lateral esquerdo que fez grandes partidas. O meio de campo, o sentido de marcação, não deixou o Bahia evoluir dentro dos jogos. E o ataque que terminou marcando os gols também. Então, merecidamente, o Vitória chegou nessa final jogando ontem no estádio da Fonte Nova, independente do que aconteceu no jogo, muitas críticas ao Rezende por ter sido expulso naquele momento. E a gente tem que falar sobre isso, porque foi um fato que aconteceu e o Bahia ficou com um jogador a menos. Mas, pelo que o Vitória vinha fazendo, talvez até com 11 jogadores o Vitória pudesse superar o Bahia. Veja que no segundo tempo, é certo, o Bahia estava com um a menos, mas o Vitória teve quatro, cinco grandes oportunidades de fazer os gols, de ampliar o placar, de o jogo não ter terminado em 1x1, ter terminado de 3x1, 4x1 para o Vitória, porque as oportunidades foram aparecendo dentro de campo. Veja que as modificações que o técnico Léo Condé fazia nos Bavis, o time não sofria solução de continuidade. O time continuava jogando bom futebol. Veja que o técnico, eu digo sempre que o treinador, ele não é só necessário e útil durante a semana nos treinamentos. Ele tem que ter a visão de jogo também, ele tem que enxergar aquele momento do jogo, o campo da resposta do que é necessário fazer naquele momento. E ontem, por exemplo, naquele momento que o Dudu já tinha um cartão amarelo, o técnico tira Dudu, corajoso, coloca um atacante, e o time continua jogando bem e cria mais oportunidades, inclusive, do que o Esporte Clube Bahia. Então, assim, merecido Vitória, fez um jogo para ser campeão baiano, e não só por ontem, pelos outros Bavis que o Vitória disputou dentro do campeonato, que abre com essas novas contratações e com a possibilidade, como falou o próprio presidente Fábio Mota, de contratar mais jogadores. E o nosso Guma traz aí o Vini, que é um grande zagueiro que está chegando, jogador que jogou no Grêmio, está acostumado a jogar a primeira divisão. A tendência é que o Vitória cresça dentro do Campeonato Brasileiro. A gente espera isso, né, que o Condé acerte a mão no Campeonato Brasileiro, do jeito de jogar do Vitória, como ele acertou nos Bavis. É isso que a gente espera já para o próximo domingo, no Vitória, no jogo contra o Palmeiras. Parabéns à torcida do Vitória, parabéns ao Fábio Mota, né, porque o Vitória tem alguém para que possa contestar a comissão técnica, para que possa estar junto dos jogadores. Veja a moral que o Fábio Mota tem e a importância do presidente do Vitória, que os jogadores fizeram questão de que ele levantasse o troféu ontem, né. Um presidente que pegou o Vitória quase em Série D, D de dito, D de dado, e trouxe o Vitória a campeão da Série B, a Série A do Campeonato Brasileiro, já começando com o título do Campeonato Baiano em 2024. Então, está muito bem entregue esse troféu de Campeonato Baiano, a vitória de 2024, meu caro Ivanildo Fontes. Tá legal, tá importante o nosso título, o craque dos comentários, que vai estar com a gente até às dez da noite. Marque sua agenda, dia dezenove de abril, na Coxa Cusca, Adão Canta Bob. Venha fazer parte dessa celebração, a música e ao espírito de Bob Marley. Garanta já o seu ingresso e prepare-se para uma viagem sonora que vai tocar o seu coração. Adão Canta Bob, um super show imperdível. Apenas no dia dezenove de abril, na Coxa Cústica. Não perca essa oportunidade única. Diz Réupe, o maior revendedor, a Banco do Nordeste. Prefeitura de Salvador. Corre com a Prefis, no cuidado com as chuvas. Prefeitura de Salvador. Vamos agora destacar o tricolor baiano, que perdeu ontem dentro da Fonte Nova. Bahia! Junto com a sua grande torcida, o título de campeão baiano de dois mil e vinte e quatro. As manchetes vão chegar com ele, o repórter eletrizante. Ok, Vânio do Fontes, um forte abraço pra você. Um abraço aos amigos da Itapuã. Itapuã. Forte, o nome da rádio é Itapuã, torcedor. Galá, te torcedor. Abraços pra você, José Carlos Calheiros, da mesa da noventa e sete vírgula cinco. Bahia! Vamos para as últimas do tricolor. Árbitro Emerson Ricardo de Almeida relatou na súmula expulsões de Adriel e também do atacante Biel. Já já o conto que aconteceu nos bastidores pós-Bavi, que deu título ao rival tricolor. E mais, CBF muda e haverá VAR a partir das quartas de finais da Copa do Nordeste. Teremos VAR na Arena Fonte Nova nesta quarta-feira para Bahia e Náutico. Meio atacante Carlos Dela Pena, do Internacional, deve ser o novo reforço tricolor. O jogador está rescindindo o contrato com o clube gaúcho e deve assinar com Bahia até o final de dois mil e vinte e quatro. Emanuel Martínez, do América Mineiro, recusou a proposta do Vasco, proposta do Bahia e fechou o contrato com o Fortaleza. Hoje teve reapresentação no tricolor. Às quinze e trinta, os atletas estiveram com o técnico Rogério Sene e amanhã o treinador tricolor vai definir o time para o jogo de quarta pela Copa do Nordeste. Time sub-vinte já está no Rio de Janeiro e amanhã vai pegar o Fluminense no Vale das Laranjeiras, às quinze horas, no CT do Fluminense. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-vinte. Bahia fará três jogos em oito dias. A partir de quarta-feira tem Náutico, sábado tem Internacional e na próxima terça tem o Fluminense na Arena Fontenova. Eu volto já já, Ivan, com as novidades do Bahia desta segunda-feira, pós-final do Campeonato Baiano. Eu volto já já, Ivan. Valeu, Nilson Luiz, uma repórter eletrizante com os destaques do Tricolor, hein? Galera, Tricolor, fiquem ligadas pra ficar bem informada. Quem não gosta de ver seu time ganhando, de ver o time adversário levando uma lapada, hein? Falando é lapada, dupla de ataque mais querida da torcida brasileira. Continua titular, Pinto e Tira Gosto. E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cartapo da resenha. Na loja jornal da Pinto, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da sua casa. São vários itens disponíveis, como kit caipirinha, Pinto Gold, Pinto Limão, camisetas, boné e muito mais. Então não perca mais tempo, acesse loja.pinto.com.br e faça já o seu pedido, porque com Pinto Futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pinto no Instagram e venha torcer junto. Isso mesmo, venha torcer junto, gente amiga. É segunda-feira de chuva, muita chuva na capital baiana, chovendo de com força. Vamos agora para ele, que está também no canal Márcio Martins no YouTube, como nós todos aqui no estúdio da Itapu FM, e abraçando a todos que estão acompanhando a gente, não é? Aqui direto do estúdio que fica no bairro da Federação, é a nave espacial toda azul aqui da Itapu FM. Vamos então convocar ele, o repórter trepidante. Ou melhor, o nosso craque nos comentários, perdão, o nosso carinho tomou um susto, não é para menos, está certo. É você, Editão? E o Bahia com essa derrota, esse jogo de quarta pela Copa do Nordeste, Edito? Olha, Ivan, eu vi que você estava se pensando, poxa, Edito, é Márcio, a bola? Mas acontece, é isso mesmo. É verdade, ainda mais com estourão. Está chovendo, Edito? Está, sim. Está menos do que Salvador, mas está chovendo, e Lauro de Freitas também. E alaga tudo, né, rapaz? Alaga tudo, minha ilha de maré está acabada, o mar entrou pelo caixa, está terrível, mas vamos lá. Vamos nessa. Olha, Ivan, o Bahia, assim, pelas contratações, pelo time que o Bahia tem, cantado em versos e prosas, pela imprensa nacional, meio de campo maravilhoso, são cinco jogadores que poderiam jogar em qualquer time do Brasil, o Bahia tinha uma obrigação de, pelo menos, jogar os Bavis com mais qualidade, o que não aconteceu. Essa é uma realidade. É assim, nós já vimos um da Série A jogar com um da Série C em Bavis, e um da Série C ganhar o Série A. Então, não adianta você ganhar de 10 do Barcelona, ganhar de 20 do Jacobina, de 30 de... Não adianta, você tem que ganhar o Bavi. Você tem que jogar o Bavi bem. O Bavi é determinante para se ganhar o Campeonato Baiano, principalmente os dois na Série A do Campeonato Brasileiro. Os dois fortes, os dois medindo forças. O Bahia não conseguiu criar competitividade como o Vitória criou. É claro que o Vitória tem a vantagem de ter a base do time do ano passado, já falamos isso várias vezes aqui no programa, e isso facilitou para o Léo Condé para início de temporada, que você pega o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, que ainda tem que arrumar o time dentro das competições, com o time já sabendo como se comportar dentro de campo. Mas o Bahia demorou muito, e muito disso tem a ver com o técnico Rogério Senne. Rogério Senne, ele não privilegiou o conjunto do time. Ele ficou muito com a conversa de que os jogadores estavam cansados, e que não poderia repetir o time, e que tinha que dar o descanso necessário aos jogadores. E, com isso, ele não deu um padrão de jogo. Porque, para você dar um padrão de jogo, os 11 tem que estar jogando o tempo inteiro. Você tem que dar o conhecimento de cada um dentro de campo. Como é que o Cauli vai receber essa bola do Everton Ribeiro? Como é que o Arias gosta de receber a bola no pé ou no ponto futuro? Isso nós vimos muito do Vitória. Jogadores, às vezes, estavam apertados, abafados, mas sabiam onde seus companheiros estavam. Então, assim, o Bahia sofreu muito com essa questão de conjunto. Perdeu muito também com algumas declarações infelizes do técnico Rogério Senne, como no último jogo, onde ele disse que os jogadores cansam a partir dos 70 minutos, que ele garantia o time jogar até 70 minutos. Alguma temosia do treinador, com o Canu na zaga central, a temosia de não achar a posição do lateral esquerdo, não ter um padrão definido se o Bahia jogar com três zagueiros, se o Bahia jogar com dois zagueiros. Então, essa incoerência tática do Bahia facilitou para o Vitória e dificultou de a gente ver um Bahia mais redondo dentro de campo. Um Bahia que pudesse trazer para todos nós uma segurança de que ele pudesse vencer um Bavi contra a qualidade. Por isso que todas as vezes que o Bahia é para campo no Bavi, a gente dizia que o Bahia tem melhor qualidade técnica, mas o Vitória é um time que vibra mais dentro de campo, é um time mais competitivo. Por isso, todas as vezes com a cara de empate, porque eram incógnitas os Bavis. Então, se o Bahia foi um time que disparou na Copa do Nordeste, se o Bahia foi um time que conseguiu fazer 18 pontos contra 8 do time do Fortaleza, no Campeonato Baiano, quando chegou nos Bavis, o Bahia teve realmente problemas sérios de organização dentro de campo e o Vitória, em quase todos os Bavis, se não em todos, foi melhor do que o time do Bahia, por isso o Bahia perdeu essa competição. Ah, o Bahia, a gente não pode esquecer que fora os Bavis, o Bahia foi bem na Copa do Nordeste, o Bahia foi líder do Baiano, o Bahia passou pelas duas fases da Copa do Brasil, mas o teste grande vai começar sábado, que é no Campeonato Brasileiro. Claro que quarta-feira tem uma decisão contra o Náutico, nas quartas de final, o Bahia agora se sente obrigado, o torcedor vai cobrar isso, do Esporte Clube Bahia, que é uma classificação à final da Copa do Nordeste, pelo que a gente tem visto aí, sem o Vitória, o Bahia passa a ser o favorito para ganhar essa Copa do Nordeste, e tem que dar essa resposta nessa competição, porque a gente tem que afastar um pouco o Campeonato Baiano, que aqui é uma história diferente, que foi contra o Vitória, mas na Copa do Nordeste o Bahia tem tudo para passar e chegar à final, a final e até o título, e fazer um bom Campeonato Brasileiro. Mas não podemos deixar também de fazer a crítica necessária à diretoria do Bahia, porque apesar de ter contratado dois bons jogadores, três no caso, porque o Everton Ribeiro, apesar do Bahia não ter gasto para pagar para trazer o atleta, mas paga isso por mês, um salário que está embutido no jogador, mas trouxe Jean Lucas, Caio Alexandre, o Bahia deixou de trazer a sua diretoria, um zagueiro para o lado direito, um lateral esquerdo, um atacante artilheiro, e isso pecou seu Cadu Santoro, e a diretoria do Grupo City, e o Bahia terminou sofrendo, porque o técnico não tinha jogadores para essas posições, e também outras, como o próprio treinador Rogério Senna falou, que não tinha substitutos para o meio de campo da equipe tricolor. Então, que o Bahia, a partir de agora, nessa pequena abertura de janela, possa trazer outros jogadores para dar um equilíbrio a esse elenco, já para o Campeonato Brasileiro, que começa no próximo sábado, meu caro Ivanildo Fontes. Beleza, então vamos nessa, torcedor amigo da Etapa FM, dia 4 de maio, sábado, Festival Hit Noete, com grandes atrações, Sky Black, Veig, Matuê, Cabelinho, Felipe Reti, Chefin, Italo Belo, no vulgo FK, MC, IG e Dela Cruz. Festival Rio de Salvador, dia 4 de maio, no Et, ingressos na bilheteira digital, na New Era, e também balcões de ingressos. Vamos agora trazer ele, agora sim. Nós estamos também pelo canal Márcio Martins no YouTube, e ele está pintando no pedaço, ele é o trampidante. Um abraço Ivanildo, forte abraço ao torcedor sintonizado na Itapuã. Itapuã. Vai ter VAR, nas quartas de final da Copa do Nordeste. CBF voltou atrás, porque a decisão era não ter o árbitro de vídeo nesta fase. Cruzeiro, demite treinador argentino após perda do título mineiro. Adversário do Bahia na Copa do Nordeste. O Náutico de Mazola Júnior terá quatro reforços para o jogo de quarta contra o Bahia. Jogo único da Fontenova. O Náutico demitiu o diretor de futebol após perda do título pernambucano. Essas e outras notícias aqui na Itapuã, Ivanildo. Itapuã. Beleza, Márcio Martins, já conhecemos vários campeões estaduais, ainda temos muitos na disputa, torcedor amigo, porque está chegando o brasileirão que começa neste final de semana com cobertura total da equipe dos Galácticos. Galácticos, com a volta do Rubro Negro, campeão baiano, não é? Depois de muito tempo longe da Série A da elite do futebol brasileiro vai estar voltando o Rubro Negro em nome de Vapt Blue Tintas. Vai pintar pintar na Vapt Blue. Grandes marcas, variedade de produtos e equipe especializada. Siga as redes sociais mais, arroba Vapt Blue Tintas. Aguarde, vem aí a maior loja de tintas do Nordeste, hein? Prédio de três andares, inclusive, com cursos para pintores. Em breve a gente anuncia aqui a maior loja de tintas do Nordeste, minha gente, amiga, da Itapu FM noventa e sete ponto cinco. E técnico de time paulista sofre infardo, hein? A gente vai abordar também aqui no decorrer da nossa resenha esportiva. Vamos agora dar uma passada no plantão, saber como é que vai ser a semana, não é? Para a Copa do Nordeste também, para o brasileirão, torcedor amigo, o Estado da Bahia acaba de ganhar mais um clássico, vem aí, o Centro Cultural Banco do Brasil da Bahia. Uma parceria do governo do Estado, Banco do Brasil, governo federal, Bahia, governo presente, futuro pra gente. Alô, Paulo Germano Júnior, o mais bem formado e polivalente. Boa noite, Ivanildo, boa noite, eu vou ser ligado aqui na equipe Dois Galácticos. Galácticos. Primeiro lugar em audiência. Falando em Vanzão de Copa do Nordeste, começa amanhã as quarta de final do Rei Pelé. Às oito da noite teremos CRB e Botafogo da Paraíba. Na quarta-feira, além de Bahia e Náutico na Fonte Nova, teremos na Arena Pernambuco, Esporte, será o último jogo dessa fase, Fortaleza e Alto será realizado no dia vinte de abril, um sábado, às sete e meia da noite. Confirmando, então, amanhã já começa as quartas de final da Copa do Nordeste. Campeonato Baiano finalizado em Vanido, temos aqui os participantes baianos nos torneios nacionais. Copa do Brasil, os três participantes, Vitória, Bahia e Barcelona de Leos. Série D, dois mil e vinte e cinco, Barcelona, GQ, e Juazeirense, caso a Federação Baiana não realize a Copa Governador do Estado no segundo semestre, torneio que não é realizado desde dois mil e dezesseis. E Copa do Nordeste dois mil e vinte e cinco, Ivanildo, fase de grupos, Vitória e Bahia, e na pré-Copa do Nordeste, Barcelona de Leos. Ivanildo. Beleza, Paulão, é isso aí, torcedor, pra você ficar bem informado, atualizado e por dentro da jogada. Ivan, e daqui a pouquinho eu trago pra você os dez campeões estaduais desse final de semana pelo Brasil afora. É verdade, aliás, muitos rubro-negros, é praticamente a maioria, né? Rubro-negro do Rio, rubro-negro do Paraná. Em Goiás, rubro-negro de Goiás, Bahia e teve o esporte também, né? Exatamente, Ivanildo. Esses eram os rubro-negros, conquistando o título estadual, é isso aí, detalhes já já, aqui na nossa resenha esportiva. Você está pronto para profetizar, então venha para a Bet Nacional, aqui você encontra odds excelentes nos mais variados mercados para aproveitar, não perca tempo, além disso tem atendimento humanizado, vinte e quatro horas por dia para te ajudar, e o melhor de tudo, o saque é rápido via Pix, não perca tempo, aproveite para profetizar na Bet Nacional, e é gostosa, saborosa, Vodkas Novo é bom demais, praça divertida, esse contra aí ficar legal, Vodkas Novo, levanta o seu astral, na praia na balada, com laranja ou colimão, Vodkas Novo, a melhor do Brasil, mistura que eu gosto, já chegando aqui muitas mensagens para a gente, pelo WhatsApp, nove quatro, zero quatro, você mande a sua também, faça a resenha junto com a gente, porque aqui a gente fala e o torcedor também. O cara e os recados, os galeros agora são oito da noite, mais trinta e um minutos. Oxe, o nome da rádio? É Itapuã FM, futebol, só na Itapuã. Na Itapuã. Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix bem legal. Profetizou, ganhou, sacou, raio, então deu um jogo na Pet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saco via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Pet Nacional é sem igual. Está precisando de peça para o seu carro? Aqui no Uparatão Autopeças, você encontra a maior variedade com qualidade, segurança, conforto e uma equipe de vendas especializada para melhor te atender. Uparatão Autopeças, nossas nove unidades estão disponíveis em Salvador e Lauro de Freitas. Se preferir, entregamos por delivery em sua casa ou na oficina. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 99932 2075 99932 2075 estamos funcionando de segunda a sábado a partir das sete e trinta aos domingos na baixa de quintas das oito às doze horas ou Paratão Autopeças cada dia mais perto de você. Chegou a hora de mudar os seus conceitos. Com mais de seis décadas e nota máxima no MEC, a Uxal entende a nova dinâmica do mercado de trabalho e a inteligência artificial. Estude com quem formou os maiores juristas da Bahia, possui a melhor escola de saúde e é pioneira na engenharia de software. Matricule-se já! Pelo telefone sete um três dois zero meia sete oito zero zero ou acesse inscrição ponto Uxal ponto BR. Uxal, a história que se refaz no novo. Futuralista. Quer ganhar de goleada? Compre na Elétrica Capital. A mais completa em materiais elétricos, iluminação e ferramentas. Montagem de quadros de energia para condomínios, atendimento personalizado, estacionamento próprio e o menor preço. Elétrica Capital, o melhor eletricista. Joga no nosso time em Salvador, na rua de Jaumadutra e na cidade de Alagoinhas. Siga Elétrica Capital Oficial. Problemas com calvície? A Clínica Matarazzo de Transplante Capilar traz os seus cabelos de volta sem cortes e sem cicatrizes com técnicas internacionais trazidas da Turquia. Venha nos fazer uma visita ou faça sua avaliação online e totalmente grátis. Pagamento facilitado. Acesse arroba Clínica Matarazzo ou Clínica Matarazzo ponto com e no zap sete um nove nove meia três cinco doze sete um sete um nove nove meia três cinco doze sete um vem pra Clínica Matarazzo e diga adeus a calvície. Marque na sua agenda. Dia dezenove de abril na Concha Acústica Adão Canta Bob. Venha fazer parte dessa celebração à música e ao espírito de Bob Marley. Garanta já o seu ingresso e prepare-se pra uma viagem sonora que vai tocar o seu coração. Adão Canta Bob. Um super show imperdível. Apenas no dia dezenove de abril na Concha Acústica. Não perca essa oportunidade única. Ingressos à venda no Simpla. Todos juntos contra a dengue na Bahia. Não deixe água parada e proteja a sua família. Limpe diariamente os pratinhos das plantas. Mantenha as lixeiras sempre bem tampadas e o quintal sem lixo e entulho. Se tiver sintomas reforce a hidratação. Não se automedique e procure uma unidade de saúde. Vem que mata. Mas se todo mundo fizer sua parte a gente acaba com o mosquito. SUS, Secretaria da Saúde. Bahia, governo presente. Futuro pra gente. Miltinho é progressista. Como líder da bancada do PP na Assembleia Legislativa da Bahia convido você para fazer parte da família progressista. O nosso compromisso é trabalhar pelo desenvolvimento do nosso Estado criando oportunidades para todos. Vamos fortalecer as bandeiras progressistas priorizando geração de emprego e renda para a nossa gente. Junte-se a nós por uma Bahia cada vez mais unida e progressista. Filhice ao Progressistas Onze. Chegou Vitor Remix A Ice da Vitor Quer refrescar Vitor Remix Pra abalar Vitor Remix A Ice do seu ritmo O ano inteiro Geladinha na latinha De janeiro a janeiro Pra se jogar Vitor Remix Bora arrasar Com Vitor Remix Todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais. ITS Brasil é a internet pra você e sua empresa. São diversos planos todos com estabilidade segurança e velocidade. ITS líder em fornecimento de internet. Contrate ITS Brasil ponto net ou ligue para setenta e um trinta e quatro zero dois zero oitocentos ITS Brasil Excelência em internet Chegou A Prefeitura de Salvador entrega o primeiro hospital municipal veterinário da Bahia pra cuidar Oh meu Deus pra cuidar dos gatinhos e cachorritos mais tchutchuquinhos do papai Desculpa São equipamentos de ponta atendimento ambulatorial e clínico tudo para tratar as criaturinhas mais pichucas do mundo com todo carinho Prefeitura de Salvador por lado com gente e com os pets também Ligue e fale conosco o que você precisa usia da comodidade facilite sua vida se quer baterias de construção peça por telefone diz help entrega rápida tem nome diz help é agilidade diz help é comodidade diz help entrega rápida de verdade telefeiras três dois quatro sete setenta e sete trinta alô alô galera tricolor o Bahia é a Bahia Macofa do Nordeste agora é quartas de final apenas oito times brigando para chegar na decisão e nesta quarta-feira todos os caminhos levam a Arena Fonte Nova Bahia e Náutico é vencer ou vencer para chegar na fase semifinal a equipe dos galácticos entra em campo às oito da noite e segue a líder galáctico o nome da rádio Itapuã FM Itapuã FM Esportes oferecimento com Pitu o futebol fica muito mais resenha siga arroba Pitu e torça junto no Instagram o baratão autopeças cada dia mais perto de você vai pintar pinte na Vapt Blue Vodka Eslova a melhor do Brasil mistura que eu gosto elétrica capital materiais elétricos e construção prefeitura de Salvador colada com você no combate a dengue bet nacional ponto com a bet dos brasileiros crie sua conta agora a clínica Matarazzo de transplante capilar traz os seus cabelos de volta acesse arroba clínica Matarazzo ITS Brasil excelência em internet total atacado o maior e mais completo atacado da Bahia Parque Shopping Bahia governo presente futuro pra gente e uma simples substituição pode mudar o jogo saia do banco e venha para o Cicobi resenha esportiva estourada estourada com equipe dos Galácticos o nome da rádio e tá com FM Galácticos olha a hora minha gente agora são oito da noite mais trinta e oito minutos deixa comigo torcedor amigo tamo junto vamos nessa Galácticos na área e muitas mensagens nessa segunda-feira chuvosa na capital baiana olha aí já tem gente pelo WhatsApp 940406 fala torcedor é boa noite aqui para os Galácticos Máximo São Germo que taço aí vai arranjar essa galera aí a torcedora do Bahia tá reclamando da arbitragem aí eu quero ver até que a gente vai ficar se preocupando com a arbitragem com Rogério no banco com as convicções dele como ele falou ontem na coletiva as convicções erradas que ele não é um deus ele erra Canu na zaga Everaldo que tá voltando no ataque e a gente sempre preocupado com a arbitragem eu quero ver até que o brasileiro tá vindo aí a gente vai ficar preocupado com a arbitragem Canu na defesa Rogério no banco Everaldo no ataque sem laterais é boa noite é uma série de plataforma valeu Marcelo diga aí Márcio responda o nosso Marcelo o Ivanildo o Dito tá aí também pra avaliar a gente já falou sobre isso hoje veja o que no lance do Resende que o Resende é expulso é é um bote no meio campo errado que o o Canu dá o jogador se não me engano foi Mateuzinho que depois dá o passe Mateuzinho dá um drible foi Dudu foi Dudu Dito? foi pronto pro passe do é, mas o meio campo quem dá o drible é Dudu também? é Dudu pronto deu drible de corpo né, de bola e lançou pro Oswaldo o Canu tá lá pronto o Canu tá lá naquele lance, né o Mateuzinho foi no lance de Alejandro que ele deu o passe pro céu verdade então o Dudu dá um drible desconcertante no Canu Canu vai pro outro lado ele pega a bola sai e o Canu vai andando olhando a marcação ele marca com os olhos ele não volta pra marcar ele não volta acompanhando a jogada e aí força a jogada no Oswaldo e o Rezende faz a falta que foi culminou na expulsão é verdade quer falar alguma coisa Dito? ah não Ivanildo é isso aí mas é culpa de quem? nós comentamos nesse instante aqui né a gente tem que culpar também a diretoria do Bahia porque assim ah mas o Cadu Santoro não tem autoridade pra contratar tem que fazer avaliação com todos né e esse pessoal fica na Inglaterra fica não sei aonde problema nós estamos analisando aqui é o que faltou e se o Bahia tivesse desde o início um zagueiro do lado direito com mais qualidade né tivesse o lateral com qualidade o Bahia não sofreria isso e o Rogério Senne pela estrutura tática né porque eu volto a dizer eu não posso aceitar que o torcedor como o torcedor falou hoje Ivanildo que Caio Alexandre não sabe marcar Caio Alexandre não pode ser volante o primeiro volante como não? Caio Alexandre foi destaque no Fortaleza como volante em várias competições Caio Alexandre foi terceiro lugar no Brasileiro quarto na Copa do Brasil Caio Alexandre disputou sul-americano jogando como volante o Fortaleza não tomava tantos gols porque é sistema de jogo é a função que você vai dar ao jogador dentro de campo sabe é como você joga então se teve esse buraco no meio de campo do Bahia Rogério Senne também tem sua parcela de culpa mas um torcedor aqui reclamando de arbitragem Márcio Martins diz o seguinte Caio do Alto das Pombas é por isso que Márcio não gosta desse presidente da CBF ele adiou o jogo do Cuiabá porque não do Fluminense ele é tendencioso prejudicando o Bahia diz Caio do Alto das Pombas não está nem falando de arbitragem está falando de Edinaldo e assim Edinaldo tem vários problemas vários defeitos e um deles é esse aí de falta de competência para gerir o futebol brasileiro eu não tenho essa informação Guma tem não se adiou o jogo do Cuiabá o jogo estava sem horário porque estava lá sem TV para transmitir porque o futebol brasileiro está entregue à televisão não sei se há alguma divergência na transmissão de quem vai fazer o jogo do Cuiabá é vitória mas o jogo está mantido até agora está só o horário é que está determinado indeterminado ainda a definir não está oficializado ainda mas o Cuiabá tem uma competição regional Copa Verde a Copa Verde que está na fase de mata-mata e a informação é essa que teria sido adiado esse jogo mas não tem nada oficial ainda pelo menos eu busquei hoje no site da CBF e não vi nada de oficial com relação ao adiamento desse jogo adiamento não tem tem do horário por causa da TV inclusive me parece mas vários jogos até a nona rodada veja que só detalhou nove rodadas vou dizer mais não é nem o nosso caso porque a gente não viaja para fazer os jogos do estádio e aqui na Bahia pouca gente narrador mas nenhum viaja mas assim vamos lá quem viaja quem faz programação pessoal até de Youtube de conteúdo que está fazendo suas viagens pega um campeonato desse e o cara demora na semana seguinte uma semana atrás saiu a tabela detalhada ou seja se você tem um campeonato organizado que você já tem a tabela você já compra sua passagem mais barata faz seu pacote todo mais barato não aí você faz uma semana para outra semana divulgar a tabela em uma semana as passagens estão nas alturas você não consegue acompanhar para economizar com isso então é mais um fator também que prejudica não só a imprensa mas o próprio torcedor que assistiu o jogo não consegue porque as passagens estão muito caras e fica inviável às vezes porque não tem uma promoção uma coisa para você pegar antecipadamente isso tudo é falha porque a CBF ficou refém das TVs exatamente vamos para o WhatsApp aqui a gente fala e o torcedor também Amigos Galácticos boa noite Marcel Brandão de Lauro de Freitas um abraço a todos irmãos aí vai a pergunta para Dito Lopes ele falou entre os quatro três a quatro gols mas eu contei muito mais do que isso Dito você não acha que esse resultado foi injusto era no mínimo cinco ou seis foi muito gol perdido no primeiro tempo o cara o goleiro fez uma defesaça que ligou o impedimento no segundo foi um seis contei um seis comenta aí um abraço para todos Dito esse ouvinte é o Marcelo é o Marcelo Brandão lá de Aralda de Freitas o reduto do nosso Dito Lopes do nosso Edson Almeida diga Márcio Dito não está no anão não acho que caiu caiu irmão não tem negócio de injustiça em futebol não sabe o Vitória teve chance não aproveitou qual a injustiça que há nisso a injustiça seria um fator que não dependesse dos atletas mas chance perdida faz parte do jogo Vitória jogou melhor merecia vencer o jogo não tenho dúvida disso até pela contingência que foi criada depois da expulsão de Rezende que em grande parte está sendo absolvido para culpar a arbitragem pelo pessoal do Bahia então assim é mais fácil culpar o árbitro do que culpar quem realmente é um brucutu marcando né dois bavis que ele foi expulso duas vezes então assim um jogador que é durão chega sabe aquele negócio imagina imagina aí o cara diz não porque o Roger dizendo não o Rezende tem que renovar o contrato meu Deus meu pai eterno mas tudo bem então assim ah não foi justo qual a injustiça que tem se o cara aparece de cara e bota na trave se o outro cara vai e toca pra fora o outro vai dar de corta e termina qual a injustiça nisso injustiça seria um um fator que não dependesse deles sabe algo que não dependesse do 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 atleta mas dependendo do atleta não tem negócio de injustiça certo o Vitória perdeu a oportunidade de ganhar e ganhar bem o jogo nosso ouvinte Valde Nova Brasília de Valera desvalido boa noite o Vitória tá em luto meu conterrâneo ex-jogador do Vitória Alisson faleceu ontem precocemente lateral esquerdo o Alisson passou pelo Vitória não foi Guma Guedes nossos sentimentos aí pra família do Alisson ele Ivan participou daquela campanha de retorno à Série A em 2006 do Vitória faleceu na verdade foi no sábado né eu acho que ele faleceu do sábado tinha um problema de acordo com o Vitória que emitiu uma nota oficial com relação ao problema do jogador disse que ele tinha um tumor não especificou onde e acabou falecendo no sábado valeu vamos nessa no oferecimento de Totó Atacado no Totó Atacado quem tem mês CNPJ pode se cadastrar e comprar tudo com preço especial na Vila Laura ou em Laura de Freitas pra sua casa pro seu negócio feito para você siga o Instagram arroba Totó Atacado e acompanhe todas as ofertas e novidades eu falei Totó Atacado Ivan diga Dito posso responder a ele aí? pode ser assim Ivan no primeiro tempo a gente não pode nem contar muito né porque o Bahia também teve chances de gol teve uma por exemplo que você narrou lá tá sendo pega bola dá um dois costes no cara chuta o Lucas Arcandes goleirasse esse goleiro de Vitória faz a primeira defesa aí Cauli pega queima a roupa dá o chutaço ele abre o braço assim ó reflexo do goleiro né abre o braço assim salva teve mais umas duas jogadas do Bahia lá dentro da área mas no segundo tempo é verdade o torcedor no segundo tempo Vitória abusou de perder gol e fora os ameaços né como o torcedor fala aquelas que três contra dois quatro contra dois teve uma jogada que tinha um três do Vitória contra Vitor Cuesta aí o Mateuzinho pega do lado esquerdo ele vai tentar fazer o lançamento pro lado direito não sei se era o Oswaldo que tava entrando por lá aí Vitor Cuesta estica a perna e tira a bola então foram várias oportunidades bola na trave Alejandro pra fora Castilho pra fora é verdade o Bahia poderia ter tomado os quatro a um cinco a um do Vitória ali vamos nessa minha gente amiga da Itapã mais um torcedor pelo WhatsApp boa noite bancada Carlos Augusto na liberdade é uma vergonha um dirigente como o Carlos Santoro ser inexperiente no comando do Bahia o cara liberou o Camilo Cândido pra confiar em Rian e Caio Roque sendo que Iago Boduz só chega em julho pelo amor de Deus o melhor lateral que tinha no Bahia ele liberou e deixou dois jovens pra ele no Série A mas agora introvisado a Série A até julho Série A Líder Valeu amigão muito obrigado tá certo ele Dito Ivanildo sim o Bahia liberou três laterais né foi o Matheus Bahia o Chaves Camilo Cândido e o Camilo Cândido né então o Bahia liberou esses três jogadores a gente imaginava esses caras não jogaram bem no Bahia a realidade é essa não foram bem no Bahia o Matheus Bahia já tava aí há anos né e não conseguia render não conseguia jogar Camilo Cândido chegou bem daqui a pouco caiu não jogou mais nada e o Chaves não se adaptou aqui ao Brasil não jogou bem e tal só que esperávamos que o Bahia fosse contratar pelo menos dois jogadores tá mandando três embora vai trazer uns dois não trouxe e aí aquela coisa que ele fala do Cadu Santoro sabe muito mascaradinho todo metido parece que é o dono da verdade você ia ver o cara é tava vendo aqui na televisão aqui a premiação ele ia receber o prêmio de jogador você ia ver parece que é o é o Deus do mundo né no futebol pra mim um incompetente Adriano de Estela Mares diz o seguinte Ivanildo sou torcedor do Bahia mas o Vitória foi melhor nos quatro jogos parabéns pelo título não dá mais para aturar Resende cara todo jogo importante era expulso Rogério Zane treinador sem pulso ia colocar Iago depois que a torcida gritou ele mudou de opinião tá aí a opinião do Adriano de Estela Mares que é torcedor do Bahia mais um pelo WhatsApp fala torcedor amigo boa noite Márcio boa noite toda a bancada aqui quem fala é Gabriel Vieira de Catum mas o jogo de ontem ficou mais provado do que nunca que o Vitória precisa de um centroavante matador espero que o Luiz Adriano venha pra isso e outro ponto que eu queria tocar também é a questão do goleiro o Vitória atualmente só tem um goleiro que passa a confiança que é o Lucas Arcanjo nada contra os outros mas a diretoria precisa rever essa situação porque uma hora ou outra ele vai precisar se ausentar e eu não vejo até agora nenhum substituto valeu boa noite a todos aí para você também um abraço muito obrigado aliás o Vitória vai contratar mais quatro a cinco repostos né Guma e dentre eles tem um goleiro né justamente o Fábio às vezes ele se empolga né às vezes fala fala um número depois fala outro não sei se vão ser ele já chegou a falar de quatro depois de cinco foi ontem falou de seis jogadores até o momento que confirmado mas esse que está confirmado aí é o zagueiro está entre esses está né está entre esses né o zagueiro o Vini o Bruno Vini que veio do Grêmio deve desembarcar em Salvador esta semana e foi confirmado pelo Ítalo Rodrigues né o executivo de futebol do Vitória e o Fábio Mota falou sobre outras posições goleiro um lateral direito né já que o Vitória só tem o Zeca e o Raul Cáceres e dois atacantes de beirada ele falou aí de dois atacantes de beirada se a gente for olhar já tem cinco né e ele disse que ia contratar pelo menos mais seis aí na entrevista de ontem no pós-jogo do empate lá na Arena Fontenove o Henrique de São Paulo ele está ouvindo a gente dizer o seguinte o Fábio Mota merece demais os parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo no comando da presidência do Vitória agora ficou estranho ele levantando a taça sendo que o time tem um capitão capitão do Vitória é o Zeca né é o Zeca ele mesmo resolveu fazer isso consultou o Zeca olha eu acho que deve ter tido eu não acabei nem questionando sobre isso na verdade ontem lá na durante o pós-jogo mas a gente viu ali que foi uma coisa muito natural o Zeca estava muito tranquilo ali dando entrevista o Zeca está muito contente no Vitória e eu acredito que deve ter sido ali um consenso os jogadores que deram ao presidente essa oportunidade Ivanildo de suspender a levantar a taça o que eu achei até um ato diferente de tudo que eu já vi porque eu vejo que jogador não gosta de dirigente e tal no Vitória é diferente eles reconhecem que no momento de maior dificuldade o salário ano passado por exemplo na série era pago adiantado sabe pagava adiantado por necessidade de estar o compromisso firmado com os jogadores e também não sofrer sequestro de verba e tudo mais então me parece que há uma parceria um complô positivo entre o Vitória entre os jogadores e o presidente não vejo nada de mais é olhar o futebol de uma outra forma é colocar chifre em cabeça de cavalo porque ali não vi nenhuma coisa assim forçada nada muito pelo contrário Fábio Mota teve a oportunidade de dividir com os atletas aquele momento de alegria eu também acho eu acho até que ele tem um relacionamento muito bom com os jogadores não é isso mesmo? é um dos pontos positivos de Fábio Mota essa gestão na verdade de Fábio Mota é o vestiário ele está ali os outros presidentes também participavam do vestiário mas como Fábio Mota nas comemorações toda a vitória que tem o pós-jogo ali aquela conversa depois do jogo Fábio Mota sempre presente e tem ali pelo menos o que a gente acompanha não apenas dos bastidores mas também no dia a dia do Vitória às vezes a gente chega cedo quando o treino é aberto eu chego lá bem cedinho e às vezes não tem ninguém e ele está lá conversando com o Wagner Leonardo com o Osvaldo que chega cedinho também para o treinamento então ele está ali ele tem um relacionamento muito próximo mesmo com os jogadores isso é importante em uma cidade do tamanho da nossa cuidar das pessoas é um desafio por isso a prefeitura de Salvador é a que mais investe em ações sociais no Nordeste e agora ele está com uma novidade que vai melhorar a vida de muito mais gente é o programa Vida Nova o maior programa social da história de Salvador são 25 ações integradas e mais de 200 milhões de reais em projetos voltados às pessoas em situação de vulnerabilidade tem ampliação da equipe de serviços especializados de abordagem social para acolhimento de pessoas em situação de rua a entrega de novos abrigos o pagamento do aluguel social a distribuição de refeições gratuitas cursos profissionalizantes para ajudar a entrar no mercado de trabalho kit enxoval para as futuras mamães e muito mais o programa Vida Nova chega para levar dignidade e esperança para quem mais precisa a prefeitura de Salvador cuidando da gente e colada com a gente tá certo? Ivan Oi Diga Ditor Deixa eu falar uma coisa aqui até para agradar nosso querido Marquinhos Santiago Marquinhos está chateado com o erro da escalação do Bahia ontem Marquinhos assim você acompanha nossa programação diária não só aqui nosso Resenha das Seis também e quando foi conversado Ivanildo amigos da Itapão FM sobre essas escalações de Bahia e Vitória e quem me ouviu acompanhou eu dizer o time do Vitória era esse que jogou ontem que entrou ontem time titular do Vitória na minha opinião para o Bahia era aquele o Léo Condé para mim acertou no Rogério Senna errou para aquilo que eu imaginava que eu achava o ideal para jogar contra o Vitória que era sem o Resende com o Juba na lateral esquerda e com o Biel no ataque eu falei isso aqui o tempo inteiro e lá no Resende das Seis também nos meus vídeos que eu gravei que era o time ideal porque ainda deu exemplo porque ele expliquei o porquê eu achava aquilo que o Juba apesar de eu ter dado as duas assistências foram dele no Bavi lá que o Bahia ganhou né Juba participou lá na frente ele podia colar se ainda der exemplo só ia botar o Juba para colar no Osvaldo não dar espaço para Osvaldo e tal não precisava Resende e o Piel ainda destaquei o Bahia precisa ganhar de dois gols de diferença minha gente aí o técnico preferiu colocar Resende mas essa é a resposta né Resende que em três Bavis ele foi duas vezes expulso entregou um gol no Bavi não tô acusando o cara por isso não porque o torcedor que me conhece sabe a minha opinião sobre Resende ah é um jogador para entrar uma vez ou outra quando precisar de muito sistema defensivo mas é aquela coisa da bomba atômica dentro de campo ele pode ser expulso ele pode dar um pênalti ele pode dar uma entregada não vejo assim para o Bahia que nós esperamos o time que vai brigar por a Libertadores Resende como titular do Bahia concordo com você gênero número e grau jogador realmente de poucos recursos né ele atua em três posições e em uma das três ele se sai bem como quarto zagueiro como lateral esquerdo como volante né e você veja que ele tá sempre sem disputa como você falou para um time da grandeza do Bahia de primeira divisão e agora do grupo Sítio né é demais realmente ter que aturar jogador desse nível e dessa natureza vamos para o nosso intervalo meu amigo Jô Basal tá ligado homem do vidro né da vidrotec que abração pra você tá de cabeça inchada ele né torcedor do Bahia tá ouvindo a gente lá em plataforma um abraço Jonas Alves agora faltam dois para as nove Itapuã FM Oxi o nome da rádio é Itapuã FM todo mundo já sabe futebol é com os galácticos na Itapuã profetizou ganhou sacou e a cotação não tem outro igual profetizou ganhou sacou saque imediato via Pix bem legal profetizou ganhou sacou ai então deu jogo na Pet Nacional profetizar é bom fazer um saco via Pix é bom demais então segue a visão do profeta que a cotação da Pet Nacional é sem igual professora Angélica é progressista como vereadora negra do Progressistas de Camassari defendo a luta pela diversidade e pelo fortalecimento das mulheres na política junto aos movimentos sociais trabalhamos pela valorização da cultura afrodescendentes nós precisamos continuar lutando pelas pautas femininas aqui no Progressistas a mulher tem espaço garantido junte-se a nós filie-se ao Progressistas 11 se você vai construir ou vai informar não vacile na hora de pintar seja verde, amarelo, vermelho ou azul sua tinta está na parte de blue se você é pintor arquiteto ou decorador cliente da Puba ou Aracaju excelente atendimento com a entrega do domicílio você vai encontrar na VAPT Blue VAPT Blue tintas, pituba, boca do rio estrada do coco e Aracaju VAPT Blue está precisando de peça para o seu carro? aqui no Uparatão Autopeças você encontra a maior variedade com qualidade, segurança, conforto e uma equipe de vendas especializada para melhor te atender Uparatão Autopeças nossas nove unidades estão disponíveis em Salvador e Lauro de Freitas se preferir entregamos por delivery em sua casa ou na oficina faça-se o orçamento pelo WhatsApp nove 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 três dois vinte e setenta e cinco nove 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 três dois vinte e setenta e cinco estamos funcionando de segunda a sábado a partir das sete e trinta aos domingos na Baixa de Quintas das oito às doze horas Uparatão Autopeças cada dia mais perto de você quer ganhar de goleada? Compre na Elétrica Capital a mais completa em materiais elétricos iluminação e ferramentas montagem de quadros de energia para condomínios atendimento personalizado estacionamento próprio e o menor preço Elétrica Capital o melhor eletricista joga no nosso time em Salvador na rua de Jaumadutra e na cidade de Alagoinhas siga Elétrica Capital oficial Problemas com calvície? A Clínica Matarazzo de Transplante Capilar traz os seus cabelos de volta sem cortes e sem cicatrizes com técnicas internacionais trazidas da Turquia venha nos fazer uma visita ou faça sua avaliação online e totalmente grátis pagamento facilitado acesse arroba Clínica Matarazzo ou clinicamatarazzo.com e no zap sete um nove nove meia três cinco doze sete um sete um nove nove meia três cinco doze sete um vem pra Clínica Matarazzo e diga adeus a calvície Oh vamos acabar com o mosquito vamos junto galera acabando com o mosquito a doença já era Oh vamos acabar com a dengue e caixa e com unha macetando ela não fique de perna vamos acabar com a dengue acabe com ela não deixe água parada na telha na loja e avise a galera é no verão que o bicho pega então pegue a visão que o mosquito já era mas sozinho não dá temos que nos unir vamos todos juntos mandar o mosquito pra fora daqui 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 oh vamos acabar com o mosquito vamos junto galera acabando com o mosquito a doença já era gente o assunto é sério não deixe água parada e proteja sua família se tiver sintomas reforce a hidratação não se automedique e procure uma unidade de saúde dengue mata saiba mais em saúde ponto ba ponto gov ponto br SUS Secretaria da Saúde Bahia governo presente futuro pra gente faça a escolha certa para a sua cultura escolha a Fertimax para impulsionar o seu sucesso agrícola seja você um pequeno produtor ou um produtor de maior escala a Fertimax atende as suas demandas com eficácia e qualidade Fertimax as margens da BR trezentos e vinte e quatro entre Salvador e Feira de Santana atendimento pelo WhatsApp sete cinco nove nove oito zero meia cinquenta cinquenta e um ou acesse Fertimax ponto com ponto BR Fertimax sua parceira de sucesso no campo chegou o Pitu Remix a Ice da Pitu quer refrescar Pitu Remix pra abalar Pitu Remix a Ice do seu ritmo o ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro pra se jogar Pitu Remix bora arrasar com Pitu Remix limão ou a barca chica um pouco pra você gostosa e já vem prumbo pra beber beba com moderação é o total é o total atacado tem tudo pra todo lado tem preço baixo a alegria é total total o mercado o padaria restaurante o dia de economia o dia de economia em geral a dona de casa já sabe também pra encher o carrinho o lugar é total é total é total qualidade com preço alegria em geral é total é total toda variedade Salvador nunca esteve tão preparada pras chuvas a Prefis trabalhou em toda a cidade foram 190 contenções de encostas instalação de sirenes alertas por SMS e muita tecnologia como o mais avançado centro de monitoramento do Nordeste tudo isso sabe pra quê? pra dona Ana dormir tranquila e até a não precisar sair de casa às preces faça a sua parte e vamos juntos enfrentar as chuvas Prefeitura de Salvador é gostosa saborosa vodka eslova é bom demais pra se divertir descontra aí fica legal vodka eslova levanta o seu astral na praia na balada com laranja ou com limão vodka eslova mistura que eu gosto é gostosa saborosa vodka eslova é bom demais vodka eslova mistura que eu gosto futebol é a verdadeira paixão do torcedor futebol tem muito mais emoção equipe dos galácticos primeiro lugar no ibope e segue a líder galáctico o nome da rádio itapuã fm itapuã fm esportes oferecimento loja online pitu acesse loja ponto pitu ponto com ponto br e peça a sua resenha viva com moderação o baratão auto peças cada dia mais perto de você vai pintar pinte na vapes blue vodka eslova a melhor do brasil mistura que eu gosto elétrica capital materiais elétricos e construção prefeitura de salvador colada com você no combate a dengue final do baiano é na Bete Nacional a clínica Matarazzo de transplante capilar traz os seus cabelos de volta acesse a roupa clínica Matarazzo ITS Brasil excelência em internet total atacado o maior e mais completo atacado da Bahia Parque Shopping Bahia governo presente futuro pra gente e uma simples substituição pode mudar o jogo saia do banco e venha para o Cicobi A melhor torcida do Brasil em todo lugar com os galácticos essa é a maior audiência equipe dos galácticos para, para para tudo olha a hora gente amiga gente querida nove e sete da noite deixa comigo o nome da rádio é Itapuã Oxe o nome da rádio é Itapuã FM é verdade é verdade essa aí é nossa alô Bênede bem lembrado Marquinhos Santiago tá na área o homem do reg abração pra Marquinhos Santiago demais de chuva né Marquinhos muita chuva né em Salvador muito alagamento né na região metropolitana também também já já na pontadaria o nosso Nilson Luiz trazendo as informações do Tricolor do Esporte Clube Bahia pra gente aqui também e você continua com a gente com as mensagens nove quatro zero quatro zero cem nove quatro zero quatro zero cem tá certo torcedor amigo da Itapuã FM vamos agora para o nosso Nilson Luiz falar do Bahia o Tricolor baiano baiano subiu vamos nessa olha saiu a seleção do baianão já já a gente informa para todos então daqui a pouco então vamos vamos então com a nossa mensagem no oferecimento dos nossos parceiros como sempre né os melhores do Brasil os nossos parceiros da equipe dos Galácticos da Itapu FM Disrelp o maior distribuidor a banco do Nordeste vamos então para o nosso zap vamos nessa torcedor amigo nove quatro zero quatro zero cem Ivanildo eu gostaria que você transmitisse um meu abraço a sua equipe eu sou ouvinte há muito tempo né vocês sabem disso e em especial pela qualidade de futebol que vocês fazem entendeu a gente sabe que tem aí tem Bahia tem vitória mas vocês foram sempre perfeitos estabeleceram o contraditório com respeito entendeu e vocês estão enaltecendo a rádio e vocês estão marcando estão marcando um grande tento e eu espero que cada dia que passe vocês cresçam mais novos programas entendeu porque eu só penso no bem das pessoas eu não penso no mal de ninguém vamos lá um abraço meu irmão valeu um abraço sabe que esse doutor Alfredo Zé Nelima rapaz doutor Alfredo Zé Nelima um dos maiores advogados criminalistas do Brasil ele não perde as nossas tradições esportivas é resenha também filho dos maiores rubro-negros teve a vida toda dedicada a vitória o senhor Manelito Lima que eu tive o prazer de conhecer e o irmão dele o Manelito Lima filho né Manelito Lima filho irmão caçula é um rubro-negro também de quatro costados né tá feliz da vida com a conquista do Vitória e o nosso doutor doutor Alfredo Zé Nelima tá vibrando também com o título do Vitória e com o nascimento da sua primeira netinha né Maria Alice a filha dele e nasceu a primeira netinha do doutor Alfredo Zé Nelima um abraço do doutor Alfredo Zé Nelima quando eu joguei no Vitória Ivan ele era advogado do Vitória advogado foi advogado por muitos anos tinha ele e Simval Vieira exatamente bem lembrado eram os dois ele é fã da equipe viu e você chegou a conhecer o pai dele seu Manelito Lima não não lembro Ivan Manelito Lima ele foi inclusive diretor do SESI né ou melhor do SESC Serviço Social do Comércio né e era também um rubro negro de quatro postados e ajudou muito o esporte do Vitória me lembro muito bem na época de Dona Tidinha seu Manoel Grosso e aquele aquele roupeiro massagista magrinho como ela não bebe carcaça carcaça Dona Tidinha exatamente rapaz é uma figuraça o nosso querido doutor Alfredo Peber Lima tá certo vamos nessa abraçando também a Gerson parceiro tá aqui ouvindo a gente né e vibrando com o título do esporte por Vitória muita gente né torce pelo Vitória o nosso Celso Cirne o nosso Celso Cirne lá do bairro Costa Azul o Zé Cardoso o Zé Cardoso meu amigo Nival Cardoso do Barbe Beauty né o Zé Cardoso lá do sítio beijinho da Bambãe um abraço Zé Cardoso também é outro grande rubro negro sempre ligado com a gente tá certo vamos então torcedor amigo da Itapo FM com o nosso Guma Guedes trazendo as informações do time do Vitória depois da conquista do título como é que foi a segunda-feira pro Vitória hein seu Guma segunda-feira os jogadores ganharam folga todo mundo de ressaca a festa ontem teve festa no estacionamento o Vitória preparou ali o telão tá fazendo isso nos jogos importantes né o Vitória tá utilizando bem ali o estacionamento reestruturou o estacionamento com bares né teve ali o recuo do muro acabou perdendo poucas vagas por conta da duplicação da via mas o estacionamento do Vitória esse ano tá diferente tá mais organizado e foi instalado um telão para que os torcedores que não puderam ir para a Fonte Nova já que o jogo era de mando de campo do Bahia torcida única e os torcedores foram acompanhar esse jogo esse clássico lá no estacionamento do Barradão o Fábio Mota declarou né na entrevista aqui na Itapão FM que depois lá das comemorações lá na Arena Ponte Nova ele ia descer todo mundo para o estacionamento depois do estacionamento inclusive tem alguns vídeos já circulando aí nas redes sociais sobre essas comemorações do Vitória lá do estacionamento e depois lá inclusive o Fábio Mota metendo dança né é meio desajeitado ele dançando é lá na chácara Vidigal Guimarães comemorando com todos os jogadores os evangélicos e os do mundo todo mundo ali no mesmo ambiente mas comemorando um título importante Ivan que não é apenas um título do campeonato baiano não é apenas o trigésimo título da história do Vitória é um título que representa muito para o torcedor e representa muito para a instituição porque é uma continuidade dessa redenção do Vitória dessa recuperação de um clube que há alguns anos estava numa situação muito complicada muitos torcedores estavam desacreditados com o Vitória e o Vitória vem numa sequência ali de 2022 para cá com conquista de títulos com acessos importantes então esse título de campeão baiano de 2024 não é apenas um título de um estadual isso representa e muito para o torcedor do Vitória e com certeza para essa diretoria rubro-negra que hoje faz esse trabalho lá com o rubro-negra valeu a gente está recebendo aqui a seleção do campeonato baiano feita pela federação baiana de futebol justamente tem seis jogadores do Vitória ou cinco cinco jogadores sete sete jogadores do Vitória três do Bahia e um do Barcelona e o técnico do Vitória o técnico do Vitória também que é o Léo Condé o Léo Condé como treinador o sistema defensivo praticamente todo do Vitória exceto o Thiago o goleiro do Barcelona de Léo mas teve a dupla de Zaga Camutangue Vague e Leonardo os dois laterais Zeca na direita e o Peká na esquerda e o Dudu não poderia ser diferente o Dudu tinha que aparecer ali no meio campo o Dudu entre um desses homens de meio campo na frente na frente ali o Osvaldo e o Alejandro senti falta do Mateuzinho aí né Ivan merecia estar nessa lista é mesmo rapaz ele veio jogando bem nesse Bavi mesmo jogou muito e no Bahia tem três jogadores aqui tem Kalexandri tem Tassiano e tem Everton Ribeiro então o Vitória teve a maioria e teve apenas um de um clube que não é nem Bahia nem Vitória que é o jogador Thiago o goleiro do time do Barcelona e o Peká do Vitória né rapaz esse rapaz se encaixou bem aí no time né e apareceu bem aí o Peká inclusive o gol ontem saiu dos pés dele o primeiro cruzamento foi dele né foi dele o detalhe que teve o escanteio a cobrança do escanteio e a zaga do Bahia afastou e era o terceiro escanteio seguido dois de um lado e um do outro justamente a zaga do Bahia afastou e o Peká tava ali no rebote da bola junto com a marcação ele dominou a bola foi ali na linha de fundo pelo lado esquerdo e com a marcação do jogador do Bahia ele cruzou ali com a marcação em cima a zaga afastou acabou sobrando ali pro Alejandro que esperou a sobra o Alejandro que é centroavante é pra ficar dentro da área mas nesse cruzamento ele tava ali na meia lua esperando ali um possível rebote ele que chuta bem né chuta forte chuta bem de fora da área o Alejandro acabou fazendo o arremate e o Marcos Felipe defendeu e sobrou ali pro Wagner Leonardo dentro da área fazer o gol o gol do que o Vitória saiu na frente né e depois acabou cedendo o empate mas o empate que acabou culminando aí com o título rubro-neio é bom deixar claro ele é atacante ele é atacante mesmo ele sobrou ele chuta né é bom atacante ele mudou a estrutura do Vitória no ataque né vão fazer justiça o Vitória tava tendo dificuldades em achar aqueles primeiros jogos do Vitória com aquele centroavante que tava o Caio Dantas foi muito mal muito mal então quando ele entrou já no primeiro jogo ele mostrou essa posição é minha né eu vou ser o centroavante que segurou a posição e vai ser muito difícil pra Luiz Adriano tomar a posição do Alejandro porque ele encaixou muito bem ali é bom lembrar que essa seleção é votada pelo Brasil e pelo mundo inteiro todo mundo podia votar aí e assim é uma seleção do campeonato inteiro né não é uma seleção de Bavis é uma seleção do campeonato inteiro daqueles que fizeram uma boa participação porque se você realmente for olhar pro Bavi Mateuzinho teria que ser titular aí teria que estar na seleção mas era um campeonato todo por exemplo eu já acho que o Rodrigo Andrade jogou muito mais pra mim o Rodrigo Andrade tinha que estar aí Rodrigo Andrade hoje é um ponto de referência do meio de campo do Vitória eu não vejo hoje o meio de campo do Vitória jogando sem Rodrigo Andrade é um cara que dá o equilíbrio sabe na parte defensiva na parte ofensiva do Vitória o Rodrigo Andrade é um jogador realmente que cresceu muito e tem crescido muito se ele parar com aquela coisa de antigamente de se machucar muito de ficar muito de fora dos jogos ele com certeza vai ser um jogador importantíssimo na primeira divisão tá aí portanto a opinião do nosso Edito Lopes é nome de um madeirão distribuidora de madeira tudo para sua construção maçaranduba com maruco piuba tábuas de agreste de pinos madeirinho plastificada duelas portas laminadas e telhas acerte na qualidade o madeirão o madeirão avenida vinte e nove de março caixazeiras com o telefone três três nove cinco sete um sete um e o whatsapp nove 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 quarenta setenta e um o madeirão distribuidora de madeiras vamos então com o nosso eletrizante Nilson Luiz trazendo as notícias do Bahia fala eletrizante ok Ivan de volta aqui no Itapuã Esporte para falar do Bahia o Bahia ontem empatou com Vitória na Arena Fonte Nova resultado foi insuficiente para o tricolor tinha que vencer pelo menos com um gol de diferença e o título vai para o barradão o Bahia agora vai focar na Copa do Nordeste e na largada do campeonato brasileiro hoje o técnico Rogério Senna já teve contato com os atletas a semana agora é uma semana de três jogos a partir de quarta-feira em oito dias né o Bahia tem o Náutico no jogo eliminatório quarta-feira sábado vai estar em Porto Alegre contra o Internacional às dezoito e trinta e na terça-feira tem um Fluminense na Arena Fonte Nova às vinte e uma horas e trinta minutos aí no outro final de semana tem mais um Bavi é mais um Bavi no barradão em dezesseis horas pela terceira rodada do campeonato brasileiro o time do Bahia agora tem que focar em tentar ganhar a Copa do Nordeste e apagar essa imagem aí ruim que ficou no campeonato Bahia porque o Bahia jogou a final teve a chance de jogar a final na Arena Fonte Nova o último jogo mas não conseguiu manter a questão do mando de campo o técnico Rogério Senna tinha vencido todos os jogos que disputou na Arena Fonte Nova mas não venceu o Vitória nesse último jogo e o Bahia acabou ficando em segundo lugar no campeonato Bahia pós-jogo de ontem o árbitro Emerson Ricardo de Almeida relatou nas súmulas além da expulsão do Rezeide no primeiro tempo a expulsão do Adriel e a expulsão do atacante Biel o Adriel deu um tranco no Luanderson Lima o assistente da FIFA da Bahia que foi cento um no jogo de ontem e deu parabéns fez ironia e deu um tranco ficou como se fosse como foi a agressão segundo o Emerson Ricardo de Almeida no Biel quando os árbitros estavam se dirigindo para o vestiário eles passam pela zona mista o Biel falou em relação ao árbitro que o árbitro estaria satisfeito com o resultado seria torcendo chamou o árbitro de vagabundo e o Emerson Ricardo de Almeida relatou na súmula que se sentiu ofendido pelas palavras do atacante Biel pegou mal né não precisa esse tipo de comportamento um pós-jogo mas os dois jogadores foram expulsos tanto o Adriel como o Biel e agora o Rezende também foi expulso dentro da partida houve relato também de arremesso de objetos no gramado quando o time do Vitória estava comemorando o título em frente a Bamo isso tudo também foi relatado na súmula do árbitro Emerson Ricardo de Almeida olha a CBF definiu arbitragem para a Copa do Nordeste quarta-feira para Bahia e Náutico vai ter o trio do Maranhão o Paulo José Souza Mourão será o árbitro central Ivanildo Gonçalves Silva e o Antônio Adriano de Oliveira serão os assistentes de campo o quarto árbitro será o Ricali Gustavo Gonçalves da Federação Baiana havia um protocolo de não haver VAR nessa fase mas a pressão dos clubes as TV que tem um direito de transmissão pressionou a CBF ela voltou atrás e vai colocar o VAR o que é que vai acontecer até agora o VAR não foi ainda divulgado mas haverá o VAR sim já a partir de amanhã na abertura dessas quartas de finais da Copa do Nordeste o Bahia está tentando a contratação do Carlos de Pena meio atacante trinta e dois anos do Internacional esse atleta viveu um grande momento em dois mil e vinte e dois é um atleta que fez foi titular em vinte e três também em boa parte da temporada mas esse ano perdeu espaço jogou muito pouco é um atleta que está em disponibilidade o que é que acontece a informação que fui buscar em Porto Alegre hoje com o repórter Paulo Nunes que cobra o Internacional é que o atleta está definindo sua rescisão contratual com o Inter pra assinar com o Bahia já houve um acerto entre o Bahia os procuradores e o atleta tá faltando só agora resolver a parte junto ao Internacional ele é uruguaio já esteve no futebol da Inglaterra já jogou em grandes centros é um atleta que não faz muitos gols mas é um cara que dá muita assistência é um cara que marca também é canhoto e joga pelo meio campo não é um atacante de área é um jogador que faz a função do Everton a função do Cauli é um jogador que joga pelo meio campo do Internacional o Emmanuel Martínez do América Mineiro tinha uma proposta do Vasco tinha também uma proposta do Bahia a priori o jogador estava praticamente fechado com o Bahia mas a proposta do Fortaleza foi melhor um contrato até o final de dois mil e vinte e sete o Fortaleza pagando quase dez milhões de reais e a proposta do Bahia era uma proposta por empréstimo até o final desse ano com uma cláusula de compra do passe do atleta no final da temporada caso o atleta cumprisse as cláusulas as metas dentro do contrato então o Emmanuel Martínez vai pro Fortaleza e o Bahia vai pegar o Carlos de Pena do Internacional outros nomes como Erick Pulga segue ainda em negociações e o Bahia pode se fechar a negociação divulgar nas próximas horas olha o sub-vinte do Bahia está no Rio de Janeiro vai jogar amanhã tarde no Vale das Laranjeiras contra o Fluminense o bom time do Fluminense o jogo será às quinze horas o Bahia estreou perdendo em casa para o Atlético de Goiás por um a zero e vai tentar reabilitação no jogo de amanhã diante do Fluminense às quinze horas no Rio de Janeiro o time sub-vinte do técnico Rogério Ferreira o time sub-dezessete joga o campeonato baiano sub-vinte e o time sub-vinte joga o campeonato brasileiro da categoria o técnico Rogério Sene deverá jogar com o Internacional com algumas reservas os jogadores por exemplo Gilberto pode ter oportunidade de voltar a jogar o David Duarte na zaga ele pode fazer as mudanças porque segundo o técnico Rogério Sene são três jogos em oito dias então ele precisa realmente alguns jogadores que estão mais cansados mais desgastados fisicamente segundo o treinador poderão ficar no banco de reservas eu volto já já Ivan com mais novidades do Bahia nessa segunda-feira pós-final de campeonato baiano volto já já Ivan tá legal tá legal volte mesmo Nilson aliás rapaz Nilson falou aí provavelmente o time com algumas mudanças por causa de cansaço e volta a falar em cansaço cansaço sempre vai e volta cansado, cansado, cansado vai descansar quando hein Rogério Sene quando é que o time vai descansar hein é por isso aqui cansado tá o torcedor tanta pancada tanta maneira do Vitória Gustavo do Calabá tá dizendo aqui se o Rogério Sene ele vai estudar um pouco mais sobre formação tática porque ele não sabe nada a respeito o outro o Zé de Alagoas o problema do Bahia é o treinador o Rogério não deu certo em time grande porque ele inventa muito todos os jogos ele muda as posições de alguns jogadores o Zé lá da cidade de Alagoinha sempre ouvindo a gente mas o Matins tá certo tem que reagir senão a torcida o faz de mulher de malandro máximo de boa vista de Roraima rapaz é realmente muita muitas mensagens né falando de de Rogério Sene Edmilson da Palestina Rogério Paiva deveria calçar a sandália da humildade e receber aulas de Condé de Leal Condé para aprender a comandar um time segue a líder na quarta-feira o Bahia tem obrigação de ganhar o Náutico porque o Vitória já fez a parte dele tá vendo aí Edito Lopes é realmente rapaz muita gente contra o técnico Rogério Sene tô ouvindo tudo Ivanildo e assim por isso que Jorge Jesus chegou no Flamengo deu tudo todas as competições Jorge Jesus ganhou porque chegou lá meu amigo não tem negócio de conversa brincadeira porque eu sou ídolo porque eu sou grande jogador porque isso porque aquilo nada era mesmo time todo jogo a não ser quando eu perdi alguém por expulsão suspensão de cartão machucado mas era o mesmo time todo jogo eu entendo assim pô você bota o time pra jogar a hora que o cara cansar Everton Ribeiro não dá mais troca tira bota outro mas o time tem que ser o titular tem que ser os melhores pra jogar e aí você vai dando ritmo ganhando conjunto eu dei o exemplo hoje do time de 1988 do Bahia era um grande time era um time de jogadores excepcionais não era a dupla de zaga do Bahia João Marcelo e Claudinho dois caras de muita garra né você vê tinha dois volantes pegadores caras com a elegância do Paulo Rodrigues né e a marcação forte do Gil Sérgio Pano aí tinha Zé Carlos que corria pra caramba bobou que era a elegância lá na frente Marquinhos o Sandro jogando com Charles então não era um grande time mas era um conjunto jogava junto todo jogo então ia ganhando ritmo ia ganhando confiança dentro de campo no Bahia Rogério Senne troca aqui troca ali tá cansado aqui esse não aguenta jogar só aguenta 70 minutos esse 60 aquele outro 65 isso não existe no futebol gente o time tem que ser titular pra jogar a gente tá vendo aí o Palmeiras jogando com o seu time titular o Flamengo todo jogo é o mesmo time titular internacional mas aqui no Bahia não porque não tem quem cobre também né o Bahia tá jogado as traças não tem quem cobre a comissão técnica Oi Vanildo deixa eu dar um aviso aqui que a nossa liga dos galácticos aqui pros nossos ouvintes já tá pronta pra todos os ouvintes é uma liga aberta com o capitão e você pode participar aí tá bom Galácticos 97.5 tá é a nossa liga não sei se essa aqui é interna meu Deus e agora tá dando tá dando sem sem conexão aqui mas e também também tem a nossa viu dito resenha da 6 viu o 6 quando eu for colocar o número 6 já tinha alguma liga com esse nome então vá na resenha da 6 escrito 6 S E S tá legal o número por extenso tá legal então resenha da 6 também equipe dos galácticos aqui com a liga galácticos 975 você pode participar pra gente e depois eu vou dar a divulgação também vou fazer a divulgação também dos prêmios que a gente tem colocado aí pra vocês tá? final do ano aí eu ganhei uma dessa aí dos ouvintes um em segundo outro em primeiro beleza vamos participar gente vamos com o Paulo Diamando Júlio os campeões estaduais a nome de elétrica capital materiais elétricos iluminação ferramentas montagem de quadros energia para condomínios estacionamento próprio atendimento personalizado e melhor preço cabo dois e meio peça com cemetro cento e quarenta e nove e noventa e lâmpada LED de apenas nove watts por dois e noventa e nove lâmpada LED de nove watts por apenas dois e noventa e nove elétrica capital na Djalmaduta aqui em Salvador na Djalmaduta e também na cidade de Alagoas e os campeões é Paulo Germano Júlio Olá Ivanildo começando pelo Carioca que deu Flamengo pegou Nova Iguaçu na final venceu o primeiro jogo por três a zero e ontem venceu no Maracanã por um a zero Flamengo campeão Carioca no Alagoano Ivan deu CRB a final foi contra o Asa de Arapiraca no jogo de ida venceu o Asa por um a zero e ontem venceu o Asa por três a um no catarinense deu Criciúma a final foi contra o Brusque venceu o primeiro jogo lá em Brusque por dois a um e ontem no Heriberto Rios empatou em um sagrou-se campeão catarinense o Criciúma no Cearense deu Ceará dois empates nos dois jogos das finais zero a zero no primeiro e um a um no segundo nos pênaltis venceu por três a dois sagrou-se campeão cearense o Ceará do técnico Wagner Mancini o preferido de Márcio Martins no Gaúcho deu Grêmio empatou lá em Caxias zero a zero e no jogo de volta venceu Juventude por três a um no Goiânia deu Atlético Goianiense teve o Vila Nova na final venceu o primeiro jogo por dois a zero e ontem venceu por três a um sagrando-se campeão goianiense no Mineiro deu Atlético após empate do jogo de ida por dois a dois ontem no Mineirão o Atlético venceu o Cruzeiro por três a um já no Paranaense também deu Atlético no jogo de ida pegou o Maringá na final do jogo de ida venceu o Maringá por um a zero e ontem na Arena da Baixada bateu por três a zero confirmando o título Paranaense no Paulista deu Palmeiras na Vila Belmiro no jogo de ida perdeu para o Santos por um a zero e ontem reverteu o resultado venceu na Arena Palmeiras por dois a zero sagrando-se campeão Paulista no Pernambucano deu esporte teve na final o Náutico como adversário venceu nos aflitos por dois a zero e ontem na Arena Pernambuco empatou zero a zero sendo campeão pernambucano e para finalizar campeão Mato Grosso deu Cuiabá venceu na ida União Rondonópolis por um a zero e ontem fora de casa venceu pelo mesmo placar por um a zero Cuiabá campeão Mato Grosso está aí Ivanildo onze campeões estaduais sem nenhuma surpresa Ivan é verdade com certeza apenas um tricolou né agora cinco rubro-negros Flamengo atleta de maniense atleta de paranaense esporte e vitória aí ano dos rubro-negros vamos para o nosso intervalo na volta sem mais uma crise e as informações de muitas notícias nove e trinta e um Soraya Cabral é progressista progressistas tem um compromisso de ampliar a presença da mulher na política aqui na Bahia estamos presentes em todos os municípios para ocupar os nossos espaços a nossa prioridade é cuidar das pessoas que mais precisam vamos continuar lutando pelas pautas sociais venha fazer parte do time que luta por uma sociedade em que mulheres e homens tenham direitos iguais junte-se a nós Felice ao Progressistas Felice ao Progressistas 11 todos juntos contra a dengue na Bahia não deixe água parada e proteja a sua família limpe diariamente os pratinhos das plantas mantenha as lixeiras sempre bem tampadas e o quintal sem lixo e entulho se tiver sintomas reforce a hidratação não se automedique e procure uma unidade de saúde dengue mata mas se todo mundo fizer sua parte a gente acaba com o mosquito SUS Secretaria da Saúde Bahia Governo Presente Futuro pra gente marque na sua agenda dia 19 de abril na Concha Acústica Adão Canta Bob venha fazer parte dessa celebração a música e ao espírito de Bob Marley garanta já o seu ingresso e prepare-se pra uma viagem sonora que vai tocar o seu coração Adão Canta Bob um super show imperdível apenas no dia 19 de abril na Concha Acústica não perca essa oportunidade única ingressos à venda no Simpla sabe aquela coisa de comprovar todos os anos a previdência estadual que você está vivo pra continuar recebendo a sua aposentadoria ficou no passado agora a prova de vida pra servidores e pensionistas do estado é automática feita a partir do cruzamento de dados das suas movimentações em bancos e serviços públicos é mais tempo livre pra você fazer o que gosta Secretaria da Administração Bahia governo presente futuro pra gente quer ganhar de goleada cobre na Elétrica Capital a mais completa em materiais elétricos iluminação e ferramentas montagem de quadros de energia para condomínios atendimento personalizado estacionamento próprio e o menor preço Elétrica Capital o melhor eletricista joga no nosso time em Salvador na rua de Jaumadutra e na cidade de Alagoinhas siga Elétrica Capital oficial problemas com calvície a Clínica Matarazzo de transplante capilar traz os seus cabelos de volta sem cortes e sem cicatrizes com técnicas internacionais trazidas da Turquia venha nos fazer uma visita ou faça sua avaliação online e totalmente grátis pagamento facilitado acesse arroba Clínica Matarazzo ou clinicamatarazo ponto com e no zap sete um nove nove meia três cinco doze sete um sete um nove nove meia três cinco doze sete um vem pra Clínica Matarazzo e diga adeus a calvície todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais ITS Brasil é a internet pra você e sua empresa são diversos planos todos com estabilidade segurança e velocidade ITS líder em fornecimento de internet contrate ITS Brasil ponto net ou ligue para setenta e um trinta e quatro zero dois zero oitocentos ITS Brasil excelência em internet a PREFES vem trabalhando sem parar pra combater a dengue faz a limpeza dos canais entra em imóveis abandonados para eliminar focos do mosquito faz mutirões nos bairros aplica vacinas e você oitenta por cento dos criadores do mosquito estão dentro de casa faça a sua parte vire pneus e garrafas tampe a caixa d'água coloque terra nos vasos de plantas e não dê mole pra água parada cole também com a PREFES na luta contra a dengue Prefeitura de Salvador ligue e fale conosco o que você precisa visita comodidade facilite sua vida se quer materiais de construção peça por telefone diz help entrega rápida tem nome diz help é agilidade diz help é comodidade diz help entrega rápida de verdade televinas 3247 7730 é gostosa saborosa vodka eslova é bom demais pra se divertir descontra aí fica legal vodka eslova levanta o seu astral na praia na balada com laranja ou com limão vodka eslova mistura que eu gosto é gostosa saborosa vodka eslova é bom demais vodka eslova mistura que eu gosto alô alô galera tricolor o baía é a baía da copa do nordeste agora é quartas de final apenas oito times brigando para chegar na decisão e nesta quarta-feira todos os caminhos levam a arena fonte nova baía e náutico é vencer ou vencer para chegar na fase semifinal a equipe dos galácticos entra em campo às oito da noite e segue a líder galácticos o nome da rádio Itapuã FM Itapuã FM Esportes oferecimento loja online pitú acesse loja ponto pitú ponto com ponto br e peça a sua resenha peça com moderação um baratão auto peças cada dia mais perto de você vai pintar pinte na Vapt Blue vodka eslova a melhor do Brasil mistura que eu gosto elétrica capital materiais elétricos e construção prefeitura de salvador colada com você no combate a dengue bet nacional ponto com a bet dos brasileiros crie sua conta agora a clínica Matarazzo de transplante capilar traz os seus cabelos de volta acesse a roupa clínica Matarazzo ITS Brasil excelência em internet total atacado o maior e mais completo atacado da Bahia Parque Shopping Bahia governo presente futuro pra gente e uma simples substituição pode mudar o jogo saia do banco e venha para o Cicobi essa é a maior audiência equipe dos galácticos para 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 tudo olha a hora minha gente amiga agora são nove e trinta e sete deixa comigo torcedor amigo Itapuã hoje o nome da rádio é Itapu FM Itapu FM estamos juntos vamos nessa senhor Marquinhos Santiago vamos então para Márcio Martins o trepidante chegando com as suas informações falando sobre o Vanacoba do Nordeste sobre o Cruzeiro que demitiu o treinador sobre o Náutico que demitiu também o diretor não é isso mesmo? e as informações sobre o adversário do Esporte Clube Bahia nesta quarta-feira em jogo válido pela Copa do Nordeste tá certo? é isso aí tá certo torcedor amigo da Itapuã 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 tem torcedor aqui perguntando sobre Mateuzinho no Bahia né? tem um torcedor aqui não sei se ele tá brincando ou tá falando sério ele tomou conhecimento que o Bahia tava interessado em Mateuzinho é o Heraldo de Amaralina não é Heraldo o Heraldo de Souza não Heraldo de Amaralina diz boa noite Vanildo é verdade que o Bahia está querendo o Mateuzinho tá sabendo de alguma coisa seu Gumbaguete olha Ivan o que eu soube foi que o Cristian Bell né? conhecido aí nas redes sociais ele tinha depois da derrota da perda do título né? ele tinha elogiado o Mateuzinho e que disse que ia fazer uma rifa né? pra poder pagar a contratação do Mateuzinho que o Cristian Bell elogiou bastante o Mateuzinho então deve ter surgido essa conversa aí por conta disso aí né? é verdade e aí Márcio Matinho chega mais Márcio beleza Ivanildo vai ter VAR viu? na Copa do Nordeste o Nilson Lina falou aí a CBF voltou atrás porque a a situação era de não termos VAR nesta fase da Copa do Nordeste mas a pressão foi grande e agora a CBF que tinha alegado problemas pra instalação do VAR quase de conversa fiada pra Boi dormir porque se deve VAR ontem no Bavi como é que não vai ter de novo quarta-feira? qual a dificuldade de instalação do VAR? então depois das escalas que foram divulgadas sem o VAR a CBF voltou atrás e agora à noite mandou uma nota garantindo que devido à importância da competição o árbitro de vídeo estará presente em todas as disputas do mata-mata do torneio regional a Copa do Nordeste até a grande decisão de nove de junho o nome dos árbitros que serão responsáveis pelas checagens ainda não foram divulgados então amanhã temos CRB e Botafogo que é o jogo que abre esta fase da Copa do Nordeste aí no dia dez tem esporte Ceará Bahia e Náutico e no dia vinte de abril teremos Fortaleza e Autos o jogo mais tarde um pouco por causa das competições do Fortaleza o Cruzeiro demitiu o técnico Nicolas Lacarmon o Cruzeiro acabou sendo demitido acabou a era dele no Clube Mineiro treinador argentino de trinta e nove anos foi demitido pelo Ronaldo Fenômeno o gestor da SAF isso aconteceu no dia de hoje todos tinham contrato até o fim de dois mil e vinte e cinco tanto ele como a comissão técnica e o Cruzeiro busca agora um substituto imediato e de forma muito rápida ele informou o Ronaldo informou através da assessoria que foram desligados os auxiliares técnicos o analista de desempenho preparador físico e o próprio técnico Larcamon que trouxe esse pessoal todo vamos falar do adversário do Bahia o Náutico demitiu o diretor de futebol Eduardo Henrique não faz mais parte da diretoria de futebol do Náutico ele entrou na gestão do presidente Bruno Becker e da vice Tatiana Roma mas terminou desligado do cargo hoje à tarde depois de perder o campeonato estadual no final de semana para o esporte ele era abnegado viu gente ainda tem isso no futebol abnegado não ganhava nada tá bom então vamos lá para o jogo contra o Bahia quarta-feira o recém-chegado técnico Mazola Júnior o Mazolão da Massa lembram dele Marquinho Anderson Marlos que colocou Mazolão da Massa poderá contar com novas peças em relação ao time que atuou pela final do campeonato pernambucano são contratações recentes que não estavam inscritos para o campeonato pernambucano Souza e Cleo Silva já atuaram pela Copa do Nordeste nos três últimos jogos da primeira fase com Alain Al Gustavo Maia e Thiago e Thiago Lopes ex-esporte poderão fazer estreia com a camisa Alvihubra em duelo contra o Bahia são quatro jogadores que estarão presentes nessa partida da Copa do Nordeste entre Bahia e Náutico vale ressaltar que não há vantagem de empate para o Bahia que tem vantagem do mando de campo se houver empate a disputa será nos pênaltis quem ganhar o jogo passa para a próxima fase da Copa do Nordeste para enfrentar CRB ou Botafogo da Paraíba Pois é jogo único né Dito Lopes e aí Dito quem é o favorito aí nesse jogo Ivanildo se a gente não imaginar que o Bahia vai não vai passar pelo Náutico pelo amor de Deus né pelo amor de Deus aqui a gente não pode medir eu digo sempre assim a gente tem que ter equilíbrio quando a gente fala do futebol e saber separar o joio do trigo né do mesmo jeito que nós falamos aqui o campeonato baiano foi um campeonato baiano você não pode medir o campeonato baiano só os bavis tivemos outros jogos do campeonato baiano tem a mesma coisa aqui o Bahia tava bem antes dos bavis o Bahia fez 18 pontos na Copa do Nordeste disparou foi o melhor time dessa primeira fase da Copa do Nordeste vinha bem no campeonato baiano com o time titular ganhou todos os jogos jogando na Fortinova com o time titular então nos bavis é que o Bahia se atrapalhou então a gente não pode medir fazer o comentário do jogo de quarta-feira lembrando dos bavis eu prefiro me lembrar do Bahia da Copa do Nordeste muito superior aos adversários aos outros times que disputaram essa mesma competição então o campeonato estadual é uma coisa o regional é outro é o campeonato do Nordeste então eu imagino que o Bahia é franco favorito pra vencer o Náutico e passar pra semifinais com certeza Uxal há mais de 62 anos formamos profissionais com excelência acadêmica e nota máxima no MEC se você quer fazer parte dessa história de sucesso não perca tempo e faça agora sua inscrição através do nosso site inscrição ponto uxal ponto br uxal futura lisa-se e aproveite já esta oportunidade exclusiva os cem primeiros ouvintes enviarem galácticos uxal via whatsapp para o número 32067800 eram descontos exclusivos de 25% isso mesmo 25% na pós-graduação e 50% nos cursos EAD não perca tempo garanta já o seu desconto e dê um passo importante rumo ao seu crescimento profissional e as contratações do Vitória em Goma olha Ivan surgiu mais um nome aí de um jogador que pode pintar no barradão já nessa janela de transferência agora de abril um jogador jovem apenas 22 anos o Xande é o apelido dele que é o Alexandre Nascimento não é o Xande da Harmonia não é o Xande lá do 13 de Campina Grande Xande que é jovem tem 22 anos apenas foi revelado na base do Asa de Arapiraca se profissionalizou também lá no base no Asa jogou no motoclube chegou a jogar na portuguesa na portuguesa de desportes e nesta temporada fez 16 partidas pela equipe do 13 de Campina Grande lá da Paraíba com dois gols marcados Ivan tá legal a dengue não tá pra brincadeira por isso a prefeitura tá fazendo a limpeza dos canais eliminando focos do mosquito em imóveis abandonados organizando mutirões nos bairros aplicando vacinas contra a dengue e muito mais mas a gente também precisa fazer a nossa parte até porque 80% dos criadores do mosquito estão dentro de casa então fique ligado vire pneus e garrafas tampe a caixa d'água coloque terra nos vasos de plantas e não dê mole pra água parada e se encontrar algum foco do mosquito diz que um cinco meia e deram-se fale com a prefeitura de Salvador nessa luta contra a dengue Sérgio Guedes técnico da portuguesa Santista sofreu um infarto ontem porque o time dele não conseguiu acesso à primeira divisão do futebol paulista tava disputando né e jogou dentro de casa e acabou perdendo a classificação para o Noroeste se eu não tô enganado né parece lá Noroeste e Veloclube né são os clubes que tiveram ascensão à primeira divisão ou seja a elite do futebol paulista o clone do Paulo Germano o Sérgio Guedes foi goleiro ele né o Sérgio Guedes é isso aí conhecido também como aquele que fazia o programa Boa Praça viu é fazer o programa Cidio Pica-Pau Amarelo como é o nome dele rapaz chamava ele para Visconde 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 é Sabugosa Sabugosa mesmo ele treinou aqui o Bahia não treinou Ivan treinou treinou é treinou alto ele cabeludo né isso sofreu infarto mas graças a Deus tá bem gostava de conversar com a imprensa exatamente os últimos infartos tem sido fulminantes olha a hora verdade viva espera aí se eu conferir são 9h48 profetizar profetizar é bom fazer um saco fazer um saco dia pix é bom demais então segue a visão do profeta que a cotação da Petra Nacional é sem igual chegou a hora de mudar os seus conceitos com mais de 6 décadas e nota máxima no MEC a Uxal entende a nova dinâmica do mercado de trabalho e a inteligência artificial estude com quem formou os maiores juristas da Bahia possui a melhor escola de saúde e é pioneira na engenharia de software matricule-se já pelo telefone 71-3206-7800 ou acesse inscrição.uxal.br Uxal a história que se refaz no novo Futuralista se você vai construir ou vai reformar não vacile na hora de pintar seja verde amarelo vermelho ou azul sua tinta está na parte se você é pintor arquiteto ou decorador cliente da Puba ou Aracaju excelente atendimento com a entrega em domicílio você vai encontrar na VAPT Blue VAPT Blue Tinta, Espíritura Boca do Rio Estrada do Coco e Aracaju VAPT Blue Vamos acabar com o mosquito Vamos junto galera Acabando com o mosquito A doença já era Vamos acabar com a dengue Zika, chikungunya Mas sentando ela Não fique de perna Vamos acabar com a dengue Acabe com ela Não deixe água parada Na telha, na loja E avise a galera É no verão Que o bicho pega Então pegue a visão Que o mosquito já era Mas sozinho não dá Temos que nos unir Vamos todos juntos Mandar o mosquito Pra fora daqui 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 Vamos acabar com o mosquito Vamos junto galera Acabando com o mosquito A doença já era Gente, o assunto é sério Não deixe água parada E proteja sua família Se tiver sintomas Reforce a hidratação Não se automedique E procure uma unidade de saúde Dengue mata Saiba mais em saúde Ponto BA, ponto GOV, ponto BR SUS, Secretaria da Saúde Bahia, governo presente Futuro pra gente Fertimax, especialista Na mistura de fertilizantes Com qualidade superior E reconhecida em todo o Brasil Sulfato de amônia Ureia, MAP Superfosfato simples Cloreto de potássio E micros A Fertimax atua nas regiões Selva, Sergipe, Alagoas e Bahia E Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia Fertimax As margens da BR-324 Entre Salvador e Feira de Santana Atendimento pelo WhatsApp 7599806-5051 Ou acesse Fertimax.com.br Plante com Fertimax Colha com excelência Tá precisando de peça para o seu carro? Aqui no Uparatão Auto Peças Você encontra a maior variedade Com qualidade, segurança, conforto E uma equipe de vendas Especializada para melhor te atender O Uparatão Auto Peças Nossas nove unidades Estão disponíveis em Salvador E Lauro de Freitas Se preferir Entregamos por delivery Em sua casa Ou na oficina Faça seu orçamento pelo WhatsApp 99932-2075 99932-2075 Estamos funcionando De segunda a sábado A partir das sete e trinta Aos domingos Na baixa de quintas Das oito Às doze horas O Uparatão Auto Peças Cada dia Mais perto de você Problemas com calvície? A Clínica Matarazzo De transplante capilar Traz os seus cabelos de volta Sem cortes E sem cicatrizes Com técnicas internacionais Trazidas da Turquia Venha nos fazer uma visita Ou faça sua avaliação online E totalmente grátis Pagamento facilitado Acesse Arroba Clínica Matarazzo Ou Clínica Matarazzo Ponto com E no zap Sete um nove Nove meia três cinco Doze sete um Sete um nove Nove meia três cinco Doze sete um Vem pra Clínica Matarazzo E diga adeus a calvície Soraya Cabral É progressista O Progressistas tem um compromisso De ampliar a presença Da mulher na política Aqui na Bahia Estamos presentes Em todos os municípios Para ocupar os nossos espaços A nossa prioridade É cuidar das pessoas Que mais precisam Vamos continuar lutando Pelas pautas sociais Venha fazer parte do time Que luta por uma sociedade Em que mulheres e homens Tenham direitos iguais Junte-se a nós Felice ao Progressistas Felice ao Progressistas Onze É o total atacado Tem tudo pra todo lado Tem preço baixo A alegria é total O mercado, o padaria Restaurante, a piçaria Do dia a dia Economia em geral A dona de casa Já sabe também Pra encher o carrinho O lugar é total Qualidade, o preço A alegria é geral Toda variedade Não tem mais igual Tudo de boa, na moral Chegou o Vitor Remix A Ice da Pitu Quer refrescar Vitor Remix Pra abalar Vitor Remix A Ice do seu ritmo O ano inteiro Geladinha na latinha De janeiro a janeiro Pra se jogar Vitor Remix Bora arrasar Vitor Remix A Prefis vem trabalhando sem parar Pra combater a dengue Faz a limpeza dos canais Entra em imóveis abandonados Para eliminar focos do mosquito Faz mutirões nos bairros Aplica vacinas Minas e você Oitenta por cento dos criadores do mosquito Estão dentro de casa Faça a sua parte Vire pneus e garrafas Tampe a caixa d'água Coloque terra nos vasos de plantas E não dê mole pra água parada Cole também com a Prefis Na luta contra a dengue Prefeitura de Salvador Alô, alô, galera tricolor O Bahia é a Bahia da Copa do Nordeste Agora é quartas de final Apenas oito times brigando para chegar na decisão E nesta quarta-feira Todos os caminhos levam a Arena Fonte Nova Bahia e Náutico É vencer ou vencer Para chegar na fase semifinal A equipe dos Galácticos entra em campo Às oito da noite E segue a líder Galácticos O nome da rádio Itapuã FM Itapuã FM Esportes Oferecimento Loja Online Pitu Acesse loja.pitu.com.br E peça a sua resenha Pensa com o moderatão Um baratão auto peças Cada dia mais perto de você Vai pintar Pinte na Vapt Blue Fosca Eslova A melhor do Brasil Mistura que eu gosto Elétrica Capital Materiais elétricos e construção Prefeitura de Salvador Colata com você no combate a dengue Bet nacional ponto com Apet dos brasileiros Crie sua conta agora A Clínica Matarazzo de Transplante Capilar Traz os seus cabelos de volta Acesse a roupa clínica Matarazzo ITS Brasil Excelência em internet Total Atacado O maior e mais completo atacado da Bahia Parque Shopping Bahia Governo presente Futuro pra gente E uma simples Substituição pode mudar o jogo Saia do banco e venha para o Cicobi Essa é a maior audiência Equipe dos Galácticos Para, para Para tudo Olha a hora, olha a hora Nove e cinquenta e cinco Deixa ficar comigo Torcedor ali Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM Bia Maia Bia Maia Valeu Bia Vamos às últimas da resenha Destaque final do Bahia Com Nilson Luiz do Eletrizante Fala Nilson Ok Vandido Fontes Destaque final do Bahia Hoje na nossa resenha Itapuã Esporte O Bahia se representou Hoje e amanhã Tem um treino a pronto O único treino Para definir o time Para o jogo de quarta-feira Jogo eliminatório Acho que o Sênior vai colocar os titulares em campo O time que jogou contra o Vitória Já que o Bahia precisa E muito desse resultado Ganhar a Copa do Nordeste No Bahia É fundamental Ganhar o título regional Então acho que o Bahia vai com o time Com os principais jogadores Arbitragem Paulo José Souza Mourão Ele é do Maranhão E o VAR será anunciado Nas próximas horas O time sub-20 amanhã Joga com o Fluminense No Rio de Janeiro Pela segunda rodada Do Campeonato Brasileiro Sub-20 Carlos Depena Deve ser confirmado no meio Nas próximas horas E Emanuel Martínez Vai mesmo Para o Fortaleza O Bahia segue aí No mercado Em busca de reforços Principalmente Para o meio campo Do tricolor Grande abraço Ivan Grande abraço Tchau galera Tchau Nilson Tchau Nilson Olá ouvintes Dos galácticos O Vitória voltou a ser grande Somos campeões baianos Campeão da Série B E vamos com tudo No Brasileirão Quem tá falando é Alexandre de Iraquara Chapada Diamantina Olha aí Um abraço a você Alexandre As últimas do Vitória do Alexandre de Iraquara Chapada Diamantina Seu Guma Guedes Muito bem Ivan Após a conquista do título de campeão baiano Após sete temporadas Vitória que conquistou o seu trigésimo título Agora se prepara Para o Campeonato Brasileiro da Série A A estreia vai ser no domingo que vem Às dezoito e trinta Contra o Palmeiras No Barradão E o check-in já foi liberado para os sócios torcedores Inclusive Para quem não é sócio Vai ter mudanças na venda de ingresso Viu? Agora vai exigir a documentação comprovando a meia entrada Essa é uma nova política que vai ser adotada pelo clube No Campeonato Brasileiro da Série A Ivan Valeu É isso aí Muitos ainda continuam reclamando do técnico Rogério C